Terminam nesta sexta-feira as inscrições para os cargos de soldado e oficial do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Para falar sobre esse certame, Miguel Brás e o Elton Cunha conversaram com o militar da corporação e contam detalhes aqui. É iniciativa boa, hein, né, Miguel? Para quem deseja uma oportunidade melhor no mercado de trabalho para os concurseiros, é isso? É isso mesmo, Nico. As inscrições já estão abertas e terminam nesta sexta-feira. A gente vai conversar com o aspirante do Corpo de Bombeiros, Daniel Paz, que vai nos trazer outros detalhes sobre o concurso. Aspirante, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente. As vagas já estão abertas. Quantas vagas estão sendo ofertadas? Boa tarde. Nós temos duas modalidades de concurso, as vagas para os oficiais e para os soldados. Para os soldados são 291 vagas, mais 12 para especialistas. Para os oficiais são 21 vagas, mais 5 de oficiais da saúde. Também já foi divulgada a remuneração inicial, correto? Correto. Para os soldados, a remuneração inicial é de R$ 4.130, mais ou menos. E para os oficiais, coisa de R$ 7.200. Em relação, né, para se inscrever, há alguma restrição? Sim, precisa ser assim, tem mais de 18 anos. E nessa vez a gente precisa de ter curso de graduação. Para os oficiais, bacharelado e extensiatura. Para os demais, tecnólogo é suficiente. Aspirante, é uma boa oportunidade também para quem sempre quis entrar na corporação, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tem que aproveitar, correto? Correto. E dessa vez é ampla concorrência. Não existe mais delimitação de vagas para o sexo masculino ou feminino. Aspirante, em relação, né, todas as informações estão no edital, no site dos bombeiros também? Isso, as informações estão no site do bombeiro e as inscrições podem ser feitas no site da IDECAM. Muito bem, a gente agradece a sua participação aqui conosco. Lembrando, Nico, que as inscrições terminam amanhã, 23 de agosto. E o site dos bombeiros é bombeiros.mg.gov.br. Só repetindo, bombeiros.mg.gov.br. Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral.